E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então, mano, ó, já vai deixando o like aí, beleza? Já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando as notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal aí, beleza? Mano, se inscreve no canal, que a gente tá muito perto dos 4 mil inscritos Mano, falta muito pouco, mano, sério, falta muito pouco A gente tá aí com 3.960, então falta muito pouco, já se inscreve no canal Lembrando, deixa o like, mano, pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí, beleza, mano? Por favor, mano, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal, fechou? E é o seguinte, rapaziada, depois de tanto tempo aqui, né, mano? Depois de tanto tempo sem gravar vídeo pra vocês, mano, de tanto fazer vlog Vocês já tá falando assim, Vitor, também vlog, enfim Então, hoje, mano, tá aí vlog pra vocês, certo? E hoje, rapaziada, é o seguinte, vocês já viram pelo título aí, certo? Uma coisa que eu tive que fazer, né? Tive que tomar essa decisão pra fazer, né? E daí vocês devem perguntar Ah, mas tá gritando, não sei o que Essa coisa aí, já fiz aí, já vai fazer aí quase uma semana Que eu fiz, não, faz semana não, mano Faz... é, uma semana, não, peraí É, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo É, faz uma semana que eu fiz essa coisa Que é isso que vocês viram pelo título, rapaziada Eu também, é... eu não queria ter fazido isso, mas eu tive que fazer É... que no caso, galera, eu ranquei um dente, rapaziada, exatamente Aí vocês vão... aí vocês vão falar Pô, Vitor, mas... você resolveu fazer esse vídeo pra quê, mano? Você resolveu fazer um vídeo pra quê? Sem entretenimento? Tá sem entretenimento? Ih, tem que fazer um vídeo assim, né? Mano, acho que tem gente que vai pensar desse jeito, né? Não tem entretenimento? Vai fazer entretenimento do quê? De dente, virou dentista agora? Não, mano, mas eu resolvi fazer isso pra vocês Né, já que eu tô aí, mano Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tô sem gravar vídeo pra vocês aí de vlog, mano Ó, tô... ó, tô quatro meses sem gravar vlog pra vocês, né? Quatro meses aí sem gravar vlog, né? O último vlog que eu gravei pra vocês, ó Foi Bike Check, que inclusive deu muito bom, né? Se eu acho que, mano, se o vídeo não me pegasse 200 visualizações Por causa do vídeo meu, eu acho que eu tava feliz Mas, enfim, hoje, né? Isso não é... né? Isso, né? Não tem nada a ver com o assunto de hoje Mas, enfim, agora falando sério, minha rapaziada Eu acabei arrancando um dente aí, beleza? É uma coisa que, cara Eu não queria ter arrancado agora Eu confesso, rapaziada Que eu tava, assim, achando que Eu ia demorar um pouco mais pra arrancar, né, galera? Porque, assim Pra quem não sabe como que chama o nome desses dentes Pra quem não sabe como que... Ai, Vitor, mas qual dente que você arrancou? Galera, pra quem não sabe o dente que eu arranquei Foi o dente do juízo É... como assim o dente do juízo? Rapaziada É um dente, galera Que, mano É o que acontece Ele nasce, beleza? Que ele nasce ali Eu não sei que raios que ele nasce Mas ele nasce ali, beleza? Ele nasce ali Eu não sei porque ele nasce Mas ele nasce, né, mano? Pra encher o saco Isso que é a... Isso que ele quer Que é encher o saco dos outros, tá ligado? É mais ou menos isso E, galera, eu tive que arrancar esse dente certo Por quê? Porque, galera É um dente que, pra quem não sabe Ó, eu uso aparelho, certo? Pra quem não sabe Acho que todo mundo sabe, né, mano? Os outros... Diariamente eu gravo vídeo de aparelho Então, pra quem não sabe eu uso aparelho, beleza? Eu tive, rapaziada Que... Que, né? Eu tive que tirar esse dente Por quê, galera? Ele tava atrapalhando muito, certo? O desenvolvimento, né? Do meu dente, tá ligado? Tipo assim, tava... Do dente não Do aparelho, né? Porque meus dentes eram torta, rapaziada E eu tive que pôr em aparelho, né, mano? Pra desentortar Porque senão eu ia ficar com o dentão de cavalo Do caramba, né, rapaziada? Então, eu tive que fazer isso, beleza? É... Colocar aparelho, enfim E isso, mano O aparelho... Ele já deu uma ajustada nos meus dentes, tá ligado? Só que, rapaziada Ele deu aquela ajustada Só que, mano O dente tava atrapalhando, tá ligado? Tava nascendo em cima do outro Ia virar uma zona Então, eu tive que arrancar o dente, beleza? E, galera Eu achava que... Que arrancar o dente Eu achava que isso ia demorar, né, mano? Eu ia arrancar quando eu tivesse grande Só que não, rapaziada Eu tive que arrancar com essa idade Que é nos 14 anos Eu não tive que arrancar, né, rapaziada? Pra vocês verem como é a coisa Eu tive que arrancar Eu tive que arrancar esse dente, né? Porque senão, mano Eu ia... Porque, assim, galera Esse dente O que que acontece, rapaziada? Eu nem te dou juízo, beleza? Que, mano Uma hora você vai ter que arrancar, tá ligado? É uma hora que vai nascer em você Você não nasceu agora Pode esperar que vai nascer, beleza? É... Pode ser que não Pode ser que não Pode ser que sim Pode ser que sim também Vitor, qual as chances de nascer e de não nascer? Mano Bom, primeiramente eu não sei Eu não sei a possibilidade Tá ligado? Por quê? Porque eu sou dentista, né, velho? Então, eu acho que vamos chutar aí De um 80% de nascer em você E um 60% de não nascer, beleza? Mas eu tenho certeza que vai nascer Porque é um dente que, pô, mano Nasce em todo mundo, certo? Então, tipo assim Um dia você vai arrancar, beleza? Um dia você, tipo assim Lá pra frente você pode ter, tá ligado? É com qualquer idade Eu acho que você pode ter Ah, eu com 15 anos 15 anos eu vou ter? Não sei, mano Pode ser que sim Ai, com 10 anos Ai, Vitor Eu tenho 12 anos Eu tenho Beleza, mano Vitor, eu tenho 18 Ai, eu não tenho Então, mano Pode ser que mais pra frente Você tenha Ou não, né, galera? Então, tipo assim Eu tive que arrancar esse dente, rapaziada Porque senão, mano Tipo, com o tempo ele ia passar E ia apodrecer E ia virar uma desgrama, tá ligado? Então, tipo assim Meio que já deu uma adiantada nos passes Eu tive que arrancar esse dente, né? Que é um dente que, mano E, tipo, galera Eu juro pra vocês Mano, ó Pra vocês terem ideia Eu tô gravando esse vídeo Dia 30 Né? De novembro Né? E, mano Eu tô gravando esse vídeo Dia 30 de novembro E eu arranquei esse dente, galera Foi dia 25 de novembro Resumindo Faz aí Uma semana Praticamente que eu arranquei o dente E, galera E tá doendo, mano E dói, rapaziada Mas, Vitor, por que dói? Mas, galera Fiquem tranquilos, tá? Rapaziada Que, tipo assim Se você for arrancar, galera Não vai doer Beleza? Isso, mano Olha, mano Isso você pode ter certeza Que, galera Se você for arrancar Não vai doer, beleza? Não vai doer Eu achava assim, galera Que ia doer Muita gente falava assim Pra mim, Vitor Não dói Pode ir Que não dói Não dói Por que não dói, rapaziada? Porque eles aplicam Anestesia em você, tá ligado? E, mano Essa anestesia Anestesia aqui Galera Eu juro pra vocês, rapaziada Essa anestesia Você não sente nada, galera Nada, mano Eu acho que Você só pode ser Pra tomar um soco aqui, galera Que, mano Você não sente Entendeu? Você não sente, tá ligado? A anestesia é muito forte, rapaziada E, galera Eu confesso Que quando eu fui arrancar esse dente Galera Eu fiquei com muito medo, tá ligado? Mano Eu fiquei com Tipo assim Com um cagaço de arrancar, galera Por quê? Porque, mano Eu tenho medo de arrancar a dente Rapaziada Tipo assim Eu acho que Tipo assim Não é qualquer um É que depende da pessoa, tá ligado? E, mano Eu tava com muito medo Quando eu cheguei lá, né, mano Eu fiquei com muito medo De arrancar, certo? E eu tive Eu tive que fazer isso, galera Tipo assim Era obrigado Fazer isso, tá ligado? Então, tipo assim, galera E se você não tem esse dente, mano Você pode esperar Que um dia você vai ter, beleza? Que, tipo Provavelmente você não vai Não Provavelmente você não vai ter Não Mas se um dia você for ter, galera Se prepara Mas, tipo assim Não vai doer, beleza? Isso você pode ter certeza Pra arrancar não vai doer Só vai doer alguns dias, né, mano? E, tipo Igual, meu, galera Tá doendo agora Mas por que tá doendo? Porque, mano Eu tô falando, galera Porque, mano Se eu falar, ó Começa a doer, entendeu? Tipo assim Começa literalmente A doer, rapaziada Então é basicamente isso, certo? Se um dia vocês forem me tirar, galera Fiquem despreocupados Que não vai doer, certo? Não é o fim do mundo também, certo, galera? Porque, mano A dentista faz isso Pelo seu bem, tá ligado? A gente tem que entender Que elas fazem isso Pro nosso bem Dá pra gente ficar com sorriso bonito Enquanto que a gente é feio Mas a gente fica com sorriso bonito Pelo menos, né? A gente já é feio Mas pelo menos com sorriso bonito Com sorriso A gente fica bonito, né, mano? Eu acho, né? Enfim, rapaziada Então é basicamente Que eu queria compartilhar com vocês Nesse exato momento Eu já tô um pouco mais tranquilo, certo? Mas é uma coisa Que eu tive que fazer, galera Que eu achava, assim Que eu não ia fazer, rapaziada Eu achava que Eu ia fazer daqui um tempo Eu achava que eu ia fazer Quando eu estivesse mais velho Mas não Eu tive que fazer agora Né? Porque eu era tipo Eu tive que fazer, né, mano? E, galera Eu tomei uma sorte também Que vocês não estão ligados Galera Eu ia, galera Eu ia Eu choro pra vocês, gente Eu ia arrancar quatro dentes, rapaziada Tipo assim Eu ia arrancar quatro dentes Galera A dentista falou, assim Que não precisava Arrancar mais dois Porque não Não ia precisar, né? Porque, né? Eu acho que não ia atrapalhar, tá ligado? Então não foi necessário Então, mano Eu posso dizer Que eu tomei uma sorte Porque, galera Eu ia arrancar quatro dentes Mano Do céu, velho Ai, galera Imagina, mano Que ia doer, mano Que, mano Só um dente que eu arranquei Já tá doendo Imagina os quatro, mano Nossa Mano Eu ia ver que eu ia passar o ano, mano Eu ia ficar com os dentes Tudo ferrado, mano Doendo Mas, enfim, olha Opa Esse aí, então Foi um vídeo que eu queria trazer pra vocês Certo? Eu sei que eu tô um pouco sumido aí, né? Muita gente vai falar Nossa, não ganhou mais vídeo Pro YouTube, hein? Tá ganhando dinheiro Tá aí, ó Cagando pro YouTube Não, mano Não tô ganhando dinheiro Enfim, é aqui, né? Falta de tempo Né? E também, vocês sabem O motivo aí De nem estar quase gravando De beleza E É isso que eu queria compartilhar com vocês Certo, rapaziada Eu pensei um pouco aí De fazer esse vídeo, né? Eu não queria fazer esse vídeo Beleza? É Eu não queria fazer esse vídeo Mas, né, mano Eu tive que fazer esse vídeo aí Né, mano Pra Né? Tive que fazer esse vídeo aí Né? É isso aí, beleza? Então, esse aí foi o vídeo Certo? Espero que vocês tenham gostado Ah, lembrando Que vocês devem achar Que eu tenho um PC Que isso aqui é meu, tá? Lembrando que isso aqui não é meu, tá, rapaziada Eu só põe aí Pra eu põe aí mesmo Pra Né, mano Pra Não é pra me achar Pra ficar mais bonitinho Né? Nos vídeos, beleza? Então É isso aí, se você gostou do vídeo Deixa o likezão Compartilha com os seus amigos Mano, a gente tá rumo Aos 4 mil inscritos Mano, tá muito perto E, ó A gente tem uma promessa no canal aí Que, mano Até o final do ano A gente pegar 5 mil inscritos, mano Mano, 5 mil, velho Literalmente 5 mil Então, ó Se inscreve no canal Deixa o seu like aí, beleza? Então, compartilha Ó, compartilha esse vídeo, mano Com todo mundo Compartilha com seu amigo Com sua amiga Cachorro, primo, papagaio Enfim Compartilha com todo mundo Essa foi a finalização do vídeo Se você gostou Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou e Tchau